Fala galera, beleza? Aqui é o Jaypanda e sejam bem-vindos a mais uns jogos randômicos. Nos jogos randômicos da vez eu vou jogar aqui um jogo Mad Gun Z, que eu aconselho vocês a instalarem, que é um jogo muito bom, a animação dele é irada e eu já tenho uma skin, como vocês podem ver. Eu joguei esse jogo bastante, bastante já, é um jogo bem da hora, é um jogo bem legal e vocês devem estar escutando uns barulhos estranhos. Me perdoem, tá? É uma moto. Então vamos no modo desafio e vamos batalhar aqui, eu já tenho algumas armas e essa aqui eu ganhei, tá? Essa arma aqui. Nossa, headshot, vamos começar aqui a guerra, o Deadpool morreu ali, Ó, não sei se vocês viram, mas é o Deadpool. Ó a minha... minha super arma irada. Ó o Deadpool aqui galera, ó. Esse aqui é o Deadpool, mano, cê é louco, tio. Ah, aquele cara tem uma arma muito OP. Morte tripla. Olha só, que da hora. Segundo melhor. Eu não tô jogando mais tanto esse jogo, mas é um jogo bem da hora, né? E vocês podem instalar, mano, é bom demais. Headshot, 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 boa. Headshot, mais um. Ô caramba, ô cara, mano. Eu gostei dessa arminha aqui, né? O nome dela é trevo, galera. Baixe esse jogo, cês podem me encontrar. Nossa, esse rifle aí é mortal, mano. Cê é louco. Caramba, hein? Tudo bem, vamos tentar ir com uma arma diferente agora. Deu certo, deu muito certo. Essa arma que eu comprei, eu não ganhei, mas tem algumas armas no jogo que a gente ganha mesmo, tá? Eita, pega. Galera, eu tô tentando gravar alguns vídeos de vida anime e não tá dando certo, galera. É sério, eu já tentei gravar dois vídeos e o vídeo bugou, simplesmente. O vídeo se deletou sozinho, eu sei. Isso parece meio louco, mas o vídeo, ele se deletou. O que não faz muito sentido, mas sério, acreditem em mim. O vídeo se deletou. E que o meu primo, o senhor dos games, ele disse que o Mobizen, às vezes, ele se deletava os vídeos. Então, se vocês me puderem, me sugerir um gravador novo, né? Eu não sei se esse vídeo vai ser deletado pelo Mobizen, mas sei lá, velho. O vídeo tá mó legal. Eu não vou dar spoiler do que aconteceu no vídeo, né? Porque, sei lá, eu vou tentar gravar de novo um dia. Mas eu não tô com muita disposição, não, mano. É tenso gravar vídeo, galera. Tem que ter tempo, calma, paciência e hora. Então, a vida de youtuber também não é tão fácil, né? Quem disse que era fácil? Ninguém. Mas é isso aí, né? A partida já tá acabando. Eu sou o segundo... Nossa, cara, matou. O primeiro matou 20, mano. Ah, eu já sei até quem é que foi o primeiro, né? Aquele carinha ali de riff rapelão. Pera aí. Aê. Toma, rapaz. Headshots. O jogo atualizou e ficou bem melhor, mano. Agora tem um baú ali novo. Que a gente ganha uns itens interessantes. Ah, não. Lá vem o camper. Ó. Arma de gato. Você perdeu. Ah, vá. É mesmo? Não sabia. E olha só, mano. Essa tela aqui não tinha antes. Agora tem. Irado. E agora parece que tem ponto VIP. Ou algo do tipo. Tip. Ou algo do tipo. É muito bom. O meu português, né? Como vocês podem ver. Ai, mano. Caraca, moleque. E eu tô reparando que o canal tá crescendo bastante. Vocês tão adorando, eu acho, os vídeos de plantas versóis. Mas eu não sei se vocês gostaram muito do último vídeo que eu lancei, né? De plantas. Não, é. Eu, a última olhada que eu dei, não tava com muitos likes, não. É, vou dar uma olhada depois do vídeo. Vamos ver se vocês tão apanhando, apanhando o canal. A gente já tá com 74 inscritos, se eu não me engano. Pode ter descido enquanto eu gravo esse vídeo. Ou pode ter aumentado, né? Tá, o cara tá indo pra lá. Eu tenho uma ombreira de pinguim, galera. Isso aqui aumenta a minha vida. Mas mesmo assim eu tô morrendo. Eu tô com uma armadura ali também. Nossa, essa arminha é muito apelona, mano. É uma pistolinha, velho. O que isso aqui pode fazer contra mim? Me destrói essa arma, mano. Meu rifle, então. Tá, rifle a gente até entende. Mas uma pistolinha, mano. Opa. E aí? Aqui a menina do rifle. Menina, homem. Mano, parece a skin do Link, né? Quem conhece o Link vai entender. Toma headshot. Não matei. O Deadpool morreu, né? Nossa. Vai. Isso, moleque. Matar a explosão. Morte com a explosão. O Frederikson. Eu gosto muito de FNAF. Vocês sabem disso. Já gravei uns FNAFs aqui no canal. Se você não viu, volta um pouco ali no canal que você vai ver. Muito da hora os vídeos, né? E se vocês quiserem que eu comece a gravar mais FNAFs, vocês deixam aí nos comentários. Mas se não quiserem, é só não comentar. Beleza? Ô, rapaz. Quem tá ali é óbvio, né? Pra matar um forte, tem que ser o mais forte ainda. Opa. Ô, Frederik. Tem faquinha? Então, vamos faquinha. Nossa, eu matei o cara de faquinha, mano. Aí? Aí é triste. É. Ele matou de garra, né? É, vocês podem ter reparado que eu tô com uns pinguins no ombro. Aquilo ali é uma bombeira de pinguins. Aumenta a minha vida aquilo lá. É muito da hora, então. Acompa aí. Opa. E aí, cara. Beleza? Quer tomar tiro? Toma, então. Derreta. Derreta. Uia, moleque. Vocês viram, mano? Ó, minha mãe tá me chamando. Pera aí. Beleza, galera. Voltei aqui. Minha mãe tava me chamando. Não sei por que. Ela me chamou assim. Por exemplo, pra nada. Vamos continuar aqui. Olha o cara do rifle. Vamos ver se a gente vinga dele. Na partida anterior. Aí é. Matamos o doido. Dá uma travada porque eu tô usando bazuca. Então... Nossa. Caraca, velho. Virei. Né? Porra. Oh, cara, mano. Me tá me tirando. Tiro, 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 tiro. A qualidade já fez o processo para melhorar o desempenho. Maravilha, né? E aí, filha da mãe? Agora você não mata com... Mas mata com dois. Mano, esse cara é muito roubado, velho. Olha essa arma. Observem. Observem. Não. Só olha pra arma. Não olha pra mais nada. Olha isso, mano. Que roubaleda é a arma. Roubaleda. Demais, demais. Opa. Tem um lugar secreto ali. Já vou ver. Tchau. E vamos ver o que tem aqui embaixo. Opa. Não tinha alguém aqui antes? Eu acho que tinha, hein? Opa. E aí, ô Deadpool? Essa arma aqui é muito boa, velho. Ah. Quase. Nossa. A arma dele tá 700 e pouco de dano, velho. Esse cachorrinho numa bolsa aí. Mas arma no nível do pixel gun, né? Ridículo. Mas tudo bem. É forte pra caramba. Mas é ridículo. Vocês concordam comigo? Beleza. Essa arma aqui foi a primeira arma que eu comprei. Comprei. As outras veio mesmo porque... É do jogo, né? As armas principais. E se vocês ouviram uma buzina... Desculpa. É um cara que passa vendendo... Algo da André. Eu acho. Ou balão. Tô, 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 tô. Mano, vocês viram? Eu dei 350 tiros no cidadão. E ele estava lá de boa. E matou outro ainda, né? Caramba, mano. Você tá louco. Free cut quem me matou. Tá bom. Vamos só pegar munição. Olha só. Vamos fazer um gesto aqui. Beleza. Vamos tentar matar alguém nesses... 15 segundos. Vai. Olha o cara ali. Nossa, vai, bazuca. Morreu todo mundo. Você perdeu. A vá. É mesmo? Mas bom, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha. Dá uma olhada nos vídeos antigos aí. Que eu aposto que vocês vão gostar. E espero que vocês estejam gostando da série Plantas vs Homens. Porque, tipo, dá um trabalho pra fazer. A câmera não é grande coisa. Eu sei. Não é coisa... Tão boa assim. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. J-Panda falando e vazando. Fui. Até o próximo vídeo.